Tudo bom? Cansado, cansado. Nossa, eu tô gatão hoje. A gente faz um trabalho ainda. Um dia bem puxado, bem puxado. Mas assim, resolvi muita coisa. Ficou muito bom. Queria dizer que saiu leve de casa. O que vocês questionam? Estão tudo no meu caminho hoje. Então, esses dias, o Beto de da corredinha do meu trabalho, não consegui nem olhar o WhatsApp de Vendas, que eu vi que tem bastante mensagem que chegou ali. E aí, hoje, vou respondendo a todo mundo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar um tour. E eu vou junto com vocês dar uma... Como é que tá aqui no Arquidário? Que eu confesso que quase não vi. Pessoal, obrigado pelas visualizações. Eu vou pedindo pra compartilhar esse vídeo porque voltou a subir. Se não me engano, 1,200 no último vídeo. Isso é muito bom. Esse aqui tá vendido, Salaquiliana. Quem quiser mais Alquidiana, comenta comigo. Que eu acho que eu tenho algumas coisas aí ainda. E o preço tá super bom para Alquidiana, que já tá, tipo, enraizada, a vida feita, construída, né? Olha essa gutata. Tá a coisa mais linda do mundo. Não é? Linda, né? E ela vai passando o tempo. Vai pegando bem... Olha a raiz ali. Eu já contei pra vocês aqui. Eu vou botar... Vou colocar ela em... Vou trazer isso pra cá. em outra... Em outra... Em outro vaso, em um vaso grande que tá lá fora. Aqui, ó. O Lugão Fios. Eu mudei de lugar. Já começou, ó. A Lissana. Já começou a dar... Era falta de luz, né? Ó. Lindos, ó. Esse aqui já floresceu bastante, mas acredito que logo a próxima florada... Ou até agora, daqui a um tempo, já tem mais flor. Eu acho que tá muito essa planta aqui. Petipride. Ela é híbrido e um híbrido sulfonídeos. Ah, o celular tá carregando lá. Só que eu tô não lançando, então. Ah, esse aqui pra qualquer venda também. Esse aqui, se não me engano, tá 60 reais. Maravilhosa essa aqui. Toda hora eu penso que eu tenho que pegar uma régua pra medir o tamanho dessa... Dessas sulfonídeos. Será que eu tenho uma régua fácil? Vamos fazer o seu já, porque senão eu acabo esquecendo. Que música tática tem régua. É pra ter em algum lugar. E vocês, tudo bem? Tudo em paz? Essa semana tá mais longa. Cheio, na régua. Essa semana tá mais longa, né? Foi um feriado duas semanas seguidas, pelo menos eu. Vamos lá. O que que eu não mostrei? Aquela laranja. Vamos ver aqui, ó. Olha que lindo. Vamos ver quantos centímetros a duranxofonídeos tem. Pega o braço primeiro pra ficar pegando bem na... Um negócio que mexe no apoio. Um pouquinho mais de sete centímetros. Tão vendo ali? Grande, né? As aqui já é menorzinha. As outras... As outras... Essa aqui já grandona tem cinco. Sete centímetros. É um tamanho bom. Olha essa que não tá linda. Essa aqui tem seis. Cinco. Essa aqui... Quatro. Olha que bonito. Também tem um tom muito bom. Cada uma tem... Uma assim, um tamanho maior. Outras tem... Um tom diferente. Cada uma tem seu encanto. Mas essa aqui é muito poderosa. Essa aqui eu vou... Eu vou trocar essa madeira. Vou exterminar a florada. Eu vou... Eu vi que tá soltando a casca. Até ela não vai... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo essa casquinha aqui? Tá soltando. Então tá bem fácil de tirar. Juro com a casca em tudo. Vou botar uma peroba. Um vaso que eu não vendi ali. Que tem uma híbrida. Que eu falei que varia só pela peroba. Vou colocar aqui. E aqui que eu não mostrei pra vocês. Ou mostrei? Não. Não mostrei. Por milar. Com valquiliana. Lindo, né? Aqui tem as vandas que estão à venda, né? Mil todas. Ou se alguém quiser aqui de Curitiba. 150. Essa daqui que tá vindo flor. Muito mais barato que... Submercado. Muito mais barato. WhatsApp de venda é... 41. 96. 31. 69. 98. Decorei. E eu deixo escrito embaixo, tá? Eu não sei se não vou ter que molhar hoje. Vou ter que molhar hoje, sim. Porque tá meio seco tudo aqui. Aqui. Essa aqui eu tava esperando pra abrir. Hoje que abriu. Amanhã vai tá mais... Mais bem formadinha. Ó, tem mais um botão ali. Eu tô vendo bem florífera. Aqui também abri. Olha que casa mais linda. Olha o fundo. Aqui tá abrindo também. Aqui abriu também. Olha isso aqui. Essa até eu vou levar mais pra frente. Que essa aqui, às vezes... Não tá fofocando. Uma breve pitulata também. Tá escrito como um cerno, né? Mas pra saber como que eu tenho que arrumar. Que tem umas que estão com a etiqueta errada. Ah, olha aqui, ó. Poderosa. Grande. Abriu hoje. Então, eu tenho mais uma desagrandona. Agora, sem abrir totalmente. Ela tá me apresentando 5 centímetros. Mas isso aqui vai arrumar mais. Vamos conferindo. Nossa, olha aqui, tá. Olha só. Isso aqui, ó. Floresceu e eu nem vi. Isso aqui... É uma flor passada, né? Não é a cor dela. Bacana. Vamos ver que flores tem. Pessoal, eu recebi todo mundo no WhatsApp. E que tá chegando coisa lá. Que eu tinha... Eu tava sem bateria. De que eu tinha caído. Já tô ligando. Liguei agora. Só escuto as coisas subindo lá. Olha que lindo isso. Lindo. E a diabinha tava aqui comendo. Mas eu matei antes essa vaquinha. Lá, ó. Outra. Tá cheio de vaquinha aqui já. Vou passar um veneno hoje, né? Lá, zareta. Que nem diz aqui no Paraná. Lá, zareta. E hoje mesmo dia de passar. Olha que coisa mais linda, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ah, Lígia, eu vi que tem uma quadricolor florida no caminho Quando eu voltar lá Aqui é a sala valquiriana Que vem aí do Luciano Nadal Então, gente Compartilha o vídeo, tô gostando E faz bastante visualizações Tô achando muito legal E daí quem tiver interesse em comprar alguma coisa Fale, Maurício, quero comprar tal coisa O que você tem que vender aí Ou em 1 minuto e 35 Eu tenho uma planta que eu gostei Ou manda um print Do que tem interesse Em comprar Que a gente pode conversar Tem uns vídeos meus de venda aí pra trás Que tem bastante coisa Outra hora faço um vídeo de venda Quero ver se eu consigo fazer mais coisa Mas Aqui, quadricolor que eu vi lá de longe Aberta, ó Essa planta Ela não arma muito Já é a A história dela é essa mesmo, certo? Vamos depois Aqui Aqui Olha Olha, que bonito E tem uma importância aqui, é uma quadricolor, tipo, quadricolor, tipo vezes lalita, lalita que é uma, é uma planta diferente, isso surgiu agora, tipo uma qualidade dela, opa, ali se coloca, aqui faz tudo, ó, a gente vai pra cá, 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 se eu tiver aparecendo, então um abraço pra vocês, se inscreva no chão, um like e um abração, tá? A gente tem um WhatsApp de vendas aí embaixo.